Música Aleluia, paz seja convosco amados Amém É um prazer estar aqui com os irmãos Nós estamos gravando hoje aqui no programa Viva Brasil Pela TV Estilo, canal 119 da Sorte Viva para 197 países Para a glória de Jesus, nós já estamos com 13 milhões de visualizações no Youtube Nosso canal Valmir MD, a Viva Brasil Vamos cantar isso em pé Estou feliz também, pastor Ailton conheceu aqui, Deus abençoe Essa igreja abençoada, os pastores, sermos um projeto abençoado Vê o Marcelo Aguiar, vale a pena ver ele cantar Em mais de 20 anos a gente entrevista ele na Expo Cristã, nas feiras Cantamos a marcha para Jesus E entrevistei ele, é uma pessoa muito abençoada Muito bom nós estarmos todos aqui reunidos para adorar Aquele que é digno de toda honra e por agora Está aqui o Douglas Cunha Que é lá de Minas Gerais Chegou hoje de Minas Gerais, é cantor E faz uma série gospel Que milhares de pessoas assistem Com crianças falando sobre preconceito Jornada da vida Obrigado pela sua presença E cinco Toda vez que a gente gravar Cinco pastores, cada vez nós vamos chamar lá no fundo Para entrevistar, você dá o seu nome O dia de culto da sua igreja, o endereço Para a gente fazer o vídeo e mandar para você Para divulgar na sua igreja Quem tiver um evento Dia 8 de junho, marcha para Jesus Nós vamos estar lá Divulgando também a marcha Entrevistando lá Cantando a marcha E você que tiver o seu evento Avise para a gente divulgar também Nós somos à sua disposição No programa Viva Brasil Amém, amados? Guarde isso no seu coração A presença de Deus é real neste lugar Louva a Deus pelo mesmo Passou o Carlos Moisés Que nos deu o privilégio de gravar um hino Um escudo Eu gravei cinco músicas do Voz da Verdade Nós temos uma banda Quem sabe a próxima vez eu trago uma banda Com os sax ao vivo E os outros instrumentos Vamos adorar o nosso Deus Vamos cantar Feliz de ver o Marcelo Obrigado Tem que cantar Poder de Filho Pelo amor de Deus É o hino do Marcelo Que já marcou a nossa vida Me dá Poder de Filho São muitos, né Marcelo? Mas esse foi Talvez um hino que impactou muito a vida da gente A gente hoje ouve e ouve de novo várias vezes Marcelo, é bênção de Deus Boa Aleluia Vamos cantar Cante comigo Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a sua vida E nunca me cansarei Cante Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o pé Que me tira desta cofa Já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Eu já vi fogo e terremoto Eu já vivi tantos perigos Mas sua voz me acalmou Cante Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites Declare Eu me sinto tão seguro Eu me sinto tão seguro No teu colo Ó Altíssimo Cante Não há ferroios Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Que em Cuba Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Hoje o que? Se acaba Na voz daquele rito Do Senhor Pois a palavra De Deus É cura Rescudo Para os que devem Crer 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 Dias melhores Milhão Noção de ganhar almas Para o reino de Deus Deus te dá Uma estratégia De vitória Sermos um É o canal de Deus Para nossas vidas O que nos une É mais forte Do que o que nos separa Não há ferroios Nem portas Que se fechem Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade O que? Se acalma Da força Aquele rito Do Criouco Pois a palavra Deus É cura És tudo Para os que nele Crer Sim É Os irmãos que querem Me guardar Para nossa igreja cantar Eu preguei essa semana Na igreja portular Foi uma bênção muito grande Na igreja de Cairóz Estamos à disposição eu sou doutor de teologia pela faculdade a gente canta, tem banda, canta emprega, e os irmãos que fizeram evento, nós temos uma equipe de filmagem para cinco câmeras, fazemos casamento e eventos, se precisar, nós temos a nossa equipe Deus te abençoe, obrigado, aplauda Senhor Jesus, dias melhores em nome de Jesus 2023 é um ano de milagres em nome de Jesus Glória